E aí mano, quer ganhar um dólar para começar a lucrar no CSGO Fest? Então corre e usa o meu cupom NET, que você ganha um dólar para poder brincar no site. E também no CSGO Fest tem sorteio todos os dias para você participar, além de ter vários modos de jogos para você trocar suas skins ou profitar. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. CSGO Fest, o melhor site de apostas de skins, link na descrição.